Missa no Santuário da Vida hoje tem a presença de seminaristas do Seminário Maior de São José do Rio Preto. Celebração em ação de graças pelas vocações dos futuros sacerdotes. Paulo Júnior está ao vivo com o celebrante Dom Antônio Vilar. Boa noite Paulo. Boa noite André Bonatelli, boa noite a todos que acompanham o JCTV. Olha só o ambiente especial do Santuário da Vida hoje para a Missa de Logo Mais. Ali os seminaristas do Seminário Maior de São José do Rio Preto são seminaristas também da Diocese de Votuporanga, da Diocese de Barretos. Que moram aqui no Seminário Maior, estudam juntos, convivem juntos e hoje vão ter a celebração presidida por Dom Vilar. Dom Vilar nos tempos de hoje qual o principal desafio na formação sacerdotal? Um abraço para o senhor. Um abraço Paulo. O desafio da formação sacerdotal é viver os tempos em que nós estamos com as realidades e os desafios do subjetivismo e também de tantos outros desafios da cultura contemporânea. E os jovens continuam respondendo a este chamado, guiados pelo Espírito, dizendo sim ao senhor e ao seu povo. Bispo de São José do Rio Preto, Dom Vilar, como o futuro padre deve lidar com as novas tecnologias? Seja nas redes sociais que todos eles usam, ou quanto nas missas transmitidas em diversas plataformas, como lidar? Nós tivemos a pandemia que nos despertou e nos forçou a dar respostas com as redes sociais. E esses jovens são nativos digitais. É bom a gente ver que os seminaristas de hoje já tem uma abordagem mais fácil do que a minha geração. Por isso nós podemos dizer que naturalmente eles já dão boas respostas, não só no sentido celebrativo, mas na evangelização em geral. Como deve ser a relação seminarista, avaliador, professor? Isso é um problema, a gente percebe que é avaliação constante do crescimento que todos precisamos ter. E ter referenciais de formadores que os acompanham e os professores que os avaliam também. Mas nós temos não só a dimensão intelectual, tem a pastoral, espiritual e tem a comunitária que é própria da formação. Todas essas dimensões são constantemente avaliadas. Boa celebração logo mais para o senhor Dom Vilar. E aqui o coral todo ele montado por seminaristas do Seminário Maior de São José do Rio Preto. Eu não posso deixar de pedir para que eles encerrem essa nossa participação ao vivo aqui. Com uma apresentação, o que vocês vão tocar ali? Um trechinho para a missa de logo mais. Um abraço para vocês. O que vocês trazem para a gente? Obrigada Paulo Júnior, obrigada Dom Vilar. A missa no Santuário da Vida é logo mais, às 7 horas da noite.